Olha, o dia começou com muito trabalho em Martinópolis para a recuperação dos estragos provocados por um temporal ontem à tarde. O prédio da Câmara precisou ser interditado. A chuva acompanhada de granizo e ventos fortes deixou vários estragos. Segundo os moradores, a tempestade demorou cerca de 15 minutos. O prédio da Câmara Municipal foi o mais afetado. Houve danos na fachada. O local ficou destelhado. O prédio anexo à Prefeitura também teve parte do telhado e da rede elétrica arrancados. Na antiga estação de trem, onde funcionam a biblioteca e as secretarias de turismo e cultura, a cobertura da parte da frente ficou destruída. Segundo a Defesa Civil do município, várias casas pela cidade também ficaram destelhadas e cabos da rede elétrica foram rompidos. A concessionária de energia afirmou que o abastecimento já foi restabelecido.